Um outro aspecto muito interessante que nós debatemos aqui no EMA 2017 foi com relação à prevenção de infecções em pacientes severamente imunodoprimidos. Então comentamos aqui sobre pacientes com leucemia mieloide aguda e com leucemia linfóide aguda, principalmente aqueles onde a doença voltou, a doença recidivou. Hoje nós já temos medicamentos antifúngicos bastante interessantes, com baixo número de efeitos colaterais e que assim, a experiência do nosso hospital mostrou uma redução em dois anos, nós chegamos a não usar de zero, mas assim, próximo de zero de infecções fúngicas. Nós temos um número grande de infecções fúngicas e com várias, com tecnologias, usando os medicamentos corretos, usando a manutenção do cateter com produtos para que se evite infecção, nós fizemos uma queda significativa de infecção fúngica. Isso vai resultar em menor morbidade, em menor mortalidade de pacientes que estão tratando sem leucemia, seja a leucemia mieloide aguda ou linfóide aguda. Então nós estamos muito entusiasmados com isso, isso foi comentado aqui, e são resultados que têm que ser disseminados no país para melhorar a sobrevida dos nossos pacientes.